É uma forma de compensação das dívidas que os estados têm com a União quando usarem recursos que são utilizados em obras federais nos seus estados possam ser abatidos nas dívidas. Então é o caso, hoje São Paulo é o maior devedor da União, Minas, Rio e Rio Grande do Sul são os quatro maiores devedores. Meu estado, por exemplo, iria empregar o ano passado mais de 500 milhões em obras federais. É justo, senador Efraim, que esse recurso seja debitado, creditado na conta do Estado e debitado na dívida que o Estado tem. Portanto, esse é o projeto do Jorginho Melo, do Dário Berger, dos senadores Peridão Amin, a quem eu peço que nós possamos aprová-lo. Em votação, o relatório apresentado pela Sônia Luiz Carlos Reisner, os senadores e senadoras que o aprovam permaneçam, como se encontra, aprovado. Legenda Adriana Zanotto